Escolher uma linda madrugada Pra cantar pra minha amada A última canção de amor Escolher uma rosa amarela Pra deixar em sua janela Como última lembrança Por você O meu ódio se completa Não quero mais ser poeta Não canto mais pra você É difícil de explicar Mas você tem que entender Nesta madrugada Eu vou cantando O último refrão Dos sonhos meus Nesta serenata Eu vou deixando Um adeus, adeus, adeus Nesta madrugada Eu vou cantando O último refrão Dos sonhos meus Nesta serenata Eu vou deixando Um adeus, adeus, adeus O último refrão dos sonhos meus O último refrão dos sonhos meu Nesta serenata Eu vou deixar Nesta serenata Eu vou deixar Nesta serenata Eu vou deixar